Lua versus FLP Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Vamos que vamos E aí, ó, pra ser nossa É isso, vamos que vamos, que Lua começa Silêncio ao Poeta, DJ Ale Chama aquele grito lá que faz as terras tremer Desculpa E vocês, joga a mão pro alto aí Ele falou que não vai soltar o bicho Joga a mão pra cima, olha minha tropinha ali, né, maravilhosa Vamos levantar a mão aí Aê, gente, pra chegar Abaixa um pouquinho só o bicho Agradeço minha vida, tá ligado Levanta a mão aí, família, é de graça o movimento Tá ligado, pode jogar a mão pro ar Pode gritar pros dois lados também, se quiser E vem com nós, tá ligado Ah, ah, ah Dê, 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 dê Dê, dê, dê Aê, 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 então demorou, se sabe, vai ser deboche Eu vim aqui pela norte, mas não dá nada Até porque agora é esse MCA que vai vir um pastoche Então, cê sabe que agora Eu vou te fritando aqui nas ideias Até porque nós tá perdendo Porque o seu time grita bem mais do que a plateia Aí fica bem difícil, então, meu mano Sabe, né, agora que eu falo pra tu Olha, o meu time é tudo empossurado E com a cara de hip-te-poo Então que se foda Se tá ligado, o bagulho é louco Pode até sorrir Até porque, meu mano, no fato Eu não vou te diminuir Ele aqui pode apertar sorrindo Se ele entendeu que eu não sou o que são Sorri mesmo, eu sou otário Igual o peixe, sorri pro anzol Aê, então tá ligado Pode gritar, mano Amei tudo esse dance Então não dá nada Tá ligado, tudo assim Eu tô com o mic É de baixo dos pés Demorou, demorou É que isso é Leste, não é um teste Sem maldade para argumentar FL tá aqui Veio pra mata Parapapá Sem o sal posturado, meu chará É que seu time nem tem motivo em comemorar Já tomou Já foi 5 E eu não brinco Eu não sinto É PLP no palco, tio Sabe, é o instinto Você tá na norte Só que você nem é MC Você virou a casaca Tudo a sua quebra é aqui Fala pra mim Você vira casaca Ou vira o corpo Por isso que com FL Sem maldade Você fica é morto E pronto Agora tudo vai ser comum Você comemora um gol Se o placata 7 a 1 O barulho é um sol Certo Aê Prode de rima Barulho que gostou das rimas de Que lua Comfortado Barulho que gostou das rimas de FLP FLP 1 a 0 1 a 0 E tudo que vai Aê Tudo que vai Barulho é louco, certo? Vamos picar, vamos picar A mãozinha pra cima no mini gay A mãozinha pra cima no mini gay A mãozinha pra cima no mini gay A E A E Não adianta palavras a disso É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar do 3 3 2 O game music pode ser mini, mas é mini e ainda é meu Mas se eu não, você vai tomar, vai implicar Você é zonalense, você mudou a casaca Mas sua essência não mudou o CEP Por isso que você tá mandando, você vai pra lona Ou tão longe da cola Só que Fiel sabe que deixa uma dama, então é na cama Quando eu tô nesse beat, sabe, fica só o limite Sem maldade, agora o A-B-T-O-V é matando Nega, eu sou insano, sem maldade no microfone Rimei tanto nesse beat que o que eu vou passar um beat Você também é zona leste, demora meu mano, salve pros irmões Eu sou na leste, eu jogo na noite, quando você for bom, chama outras regiões Você tá ligado, meu mano, pode falando que agora é o fim Pode pra tudo aqui, agora é esse MC daqui, eu vou tirar daqui Mano danada falou que eu sou vira casaca Que eu fiz salindo que é opaco Mas isso aqui é a seaba de pedra, tô me com leão e ele vira casaco Pô, você tá ligado, por isso mesmo que lá não repele Até porque, quando eu trobo, pitbull é só casaco de pele Nunca que eu vou virar a casaca, cê não entendeu que eu já manjo da minha É porque aquele que é o camisa 10 é o que corre pros pés, vindo das quatro linhas Aê, cê não entendeu? Acabou ou não acabou? Eu achei que já tava bom, meu mano, de eu ter espancado o seu jogador Terceiro! 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 Terceiro rod na casa, cês pediram o terceiro, toma o terceiro na lata Que horror! Levanta a mão aí, só tem o outro, só pressa na casa Você não faz isso, cara Code o Caralho! JJ Ade Cadê? ning Não tem nada pro rap, você nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer Vai matar, vai matar A noite é mais escura pra ir pro amanhecer Vai morrer, vai matar Vai matar ou vai morrer Guerra de time, como se fosse public enemy item claim Cê sabe que agora eu já mando bem Cê não entendeu truta, rima você não tem Um pitbull jacaré na alaboa, quem que se dá bem? No seu, no caso acho sou eu Cê sabe né meu puta, falo aquilo que assombra Pois os meus olhos tão tão acostumados com breu Que hoje em dia eu tô utilizando a luz pra conversar com a sombra É que isso é celta tio, só sobrevive os verdadeiros Que nós é pitbull jacaré no corpo inteiro Fechou? Maisão, pega o que é isso Sem maldade eu fiel e tenho compromisso A minha pele pra você vai virar casaco A sua pele na minha goma vira carvão de churrasco Cê faz favor trutão, aqui vai ser queimado É antecipado, não tem lugar pra tá encontrado Lacoste morde o peito, demorou sem alvoroço Jacaré da sua frente, não peito, morde o pescoço Entendeu? Então meu mano agora eu vou falar Eu não miro nos seus kits, apenas na sua jugular É que a guerra é assim parceiro É um punk punk Pode deixar a marca, mas nunca deixei meu sangue Entendeu? Esse jeito é arredonda Pode ficar a marca, certeza que gente boa Eu pego o seu sangue no frasco e levo pra minha favela Eu apresento pras crianças, eles pintam, piquem aquarela Entendeu? Aê, vou te falar, eu sou renascentista Vai ser difícil eu não reencarnar Vai virar aquarela mesmo É que isso faz parte O meu corpo, minha tinta, minha zima Tudo é arte Caralho Fica escasso Cê olha o BFL, cê vê arte por pedaço É arte por pedaço, demorou aqui na loucura É Van Gogh, enlouqueceu só por tá vendendo moldura Entendeu? Aê, vou te falar sem dó Porque a moldura já é uma arte por si só Não é Van Gogh, pai Agora acabei quem sona Mas que é da Zona Leste, é Picasso da Babilona Entendeu? É só subir na cultura Cê sobe no beiral, arrisca a vida e a assinatura Você é louco Aê, 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 aê Aê, vamo que vamo pro religião Pra não dispersar essas ideias Vamo, bora Aê, bário do que gostou das imagens Que lua Certo, computado O barulho que gostou das imagens de FLP Aê, aê, aê Aê, 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 aê FLP pela plateia É isso, caralho É isso, caralho Vamo, vamo Continua Que lua sobrou Márcio, aê, aê Então, caralho